Rapaziada, e se eu falasse para vocês que o Omni-X atualizou e vocês nem repararam? Sério, o jogo acabou atualizando, adicionou uma nova Game Pass, no caso, né, em pré-venda aqui, e hoje a gente vai tá comprando ela, e além disso, né, a gente vai tá falando pra que ela serve e tudo mais. E vamos aproveitar também para mencionar as novidades após aquele vídeo de ontem que eu postei falando sobre o update log, porque, por incrível que pareça, após aquele vídeo teve mais novidade com relação ao próximo update. Algumas boas, algumas ruins. Mas é isso, ficou curioso? Então bora lá atualizar vocês sobre tudo que você precisa saber sobre o próximo update do Omni-X. Bom, bora lá então, né, pessoal, mais um vídeo aqui de Omni-X. Ontem a gente já postou já um, que por sinal o feedback tá insano, muito obrigado, tá, rapaziada. E, obviamente, como o vídeo não vai ser tão longo, pra gente ir pro foco principal, já lembrem, tá, pra quem curtiu o conteúdo do canal, já deixa o seu like, compartilha o vídeo, já se inscreve, ativa o sininho, tamo junto. E também, se tá ansioso para o próximo update, comente aí também, aproveite para ir lá no vídeo do update log, tá, o vídeo ficou bem bacana, então passe lá, ok? E é isso, rapaziada, bora lá. Pra começar primeiramente sobre esse update secreto em si, né, eu não sei se eu considero um update, no caso, foi uma atualização de fato, porque teve que atualizar para ser adicionado isso. Mas eu não sei, vocês comentam aí, vocês consideram um update? Eu, sinceramente, eu acho que até considero porque teve que ser adicionado isso, né? Mas, basicamente, pra quem não tá ligado, basicamente, a Game Pass que foi adicionada foi a garagem portátil, tá? Ela é uma Game Pass que, aparentemente, vai funcionar bem parecida como funciona a Game Pass da troca de cores do Omni-Trix, tá? Onde, basicamente, ela vai permitir que você personalize seu carro sem precisar ir na garagem usando o seu dispositivo. Então, basicamente, ah, eu tô aqui, basicamente, no mapa normal aqui, posso estar ativando com algum comando, ou simplesmente no celular, que agora vai ser o menu do jogo, aparentemente, né? Posso ir lá e simplesmente personalizar o meu carro e spawnar ele aqui. Eu acho que é assim, pelo que dá a entender, em vez de você ter que ir numa garagem, aparentemente, tá? Pelo que eu entendi, é basicamente isso. Eu vou comprar, né, rapaziada? Bora lá, no caso, no jogo, no Roblox, lá, pra poder comprar essa Game Pass, que nem é tão cara, pra ser bem sincero, tá? Bom, tamo aqui, e, bom, 160 Robux. Baratinho, até, pra mim, no caso, né? Eu não sei se vale a pena você comprar, depois a gente vê isso aí na chegada do update, mas tá aí, comprado, no caso, aí, agora, aí, no caso, a garagem portátil, né? E agora, esperar o update. Vou até deixar o meu like aí, sei lá, né? Eu sempre deixo o like, então, vou deixar aí, novamente, né? E, como vocês podem ver, isso foi lançado no dia 10 de março, tá? Como pré-venda, como diz bem aqui, tá? Então, é aquilo, compre se quiser, porque ainda não tá ativo ainda o efeito aqui dessa garagem portátil. Então, eu recomendo que você espere o update, tá? E agora, né, rapaziada, bora tá falando sobre as novidades com relação ao próximo update, tá? Para começar, primeiramente, o Bast, que é o dono do Omni-X, ele, basicamente, comentou, né, que o trailer do update 4.5, que, pra quem não tá ligado, ia sair, primeiramente, um trailer e, depois, o update, no caso, né? Ele vai ser lançado, ou hoje, na segunda, ou amanhã terça. No caso, esse trailer já foi adiado uma porrada de vezes, já, e vai ser adiado novamente, né? E, pelo que ele disse, no caso, é por conta da internet dele que tá ruim. Então, basicamente, por conta disso, ele não tá conseguindo fazer upload do vídeo. Cara, sinceramente, eu até entendo porque, de vez em quando, acontece isso comigo. Isso se foi isso de fato, né? Espero que seja isso mesmo, tá? Então, bom, aparentemente, ele pegou. No caso, vai atrasar o trailer novamente. E ele aproveitou pra deixar uma sneak peek, aparentemente, do carro, né? Ele ia até deixar claro, no caso, nessa sneak peek, que esse carro não é desse jeito. É porque eu costumizei ele na garagem, que é com essa Game Pass, possivelmente, que a gente acabou de comprar, né? Então, cara, bacana, né? A gente sabe que, basicamente, vai ver uma porrada de carro novo. Então, até que é bem legal ver, no caso, essa sneak peek, né? E, continuando, ele também confirmou que vai ter uma nova espada, aparentemente, de Cyberpunk, cara. Mano, eu fico muito curioso porque, realmente, eu não vi Cyberpunk, tá ligado? O anime, no caso, né? Eu não cheguei a ver o anime. O jogo, também, eu não cheguei a zerar. Então, cara, eu tô curioso pra ver como é que vai ser isso. Eu acho, na verdade, que eu já vi essa espada em algum lugar, cara. Só que, realmente, eu não tenho como confirmar isso porque... Mano, é aquilo. Mas eu já vi alguns golpes já dela. E parece que ela tá ficando bem interessante, tá, rapaziada? Mas, bora ficar na guarda aí. Uma nova espada. Ele falou que essa espada ficou até melhor, no caso, na opinião dele, em comparação a, se não me engano, a Ascalon. Se eu não estou enganado, né? A gente deve ver isso aqui agora. Exatamente. Ele preferiu, no caso, ela do que a Ascalon. Mesmo ela dando menos dano. E eu tô curioso, cara. Eu tô muito curioso porque a Ascalon é muito bacana. Cara, a Ascalon, sinceramente, é uma espada muito bacana aqui do Omni-X. Eu fico nessa curiosidade. Como é que vai ser, no caso, essa espada aí de Cyberpunk, né, cara? Será que ela vai ser bacana? Será que não vai ser? Bora ver, né? E até, então, é isso que a gente tem, né, rapaziada? Porque o restante das Sneak Peaks eu já mostrei para vocês, né? E, cara, eu espero realmente que nesses próximos dias já atualize logo o Omni-X. Tá demorando muito. Não que, tipo, obviamente, né? Se eles tiverem que ajeitar alguma coisa no update, pô, o update não sai bugado. Beleza, mas se o update estiver pronto e o que faltar for o trailer, é meio paia, cara. Espero que, pelo menos, o trailer já seja logo lançado pra gente ver como é que tá ficando. Eu quero muito ver como é que tá esse Alien X, porque o Alien X sequer existe em Ben 10, se não me engano. O Supremo, no caso, né? Eu acho que, pelo que eu pesquisei, não existe. No caso, é mais uma fanpage. Eu quero muito ver como é que vai tá isso aí. Gorila Aranha também tô curioso, mas o que eu tô realmente curioso, que eu esqueci de falar, são os Aliens que vão receber rework, cara. Porque, mano, o Chamas rework ficou muito bacana. Até me... Meu Deus do céu, até me transformei aqui no Fogo Fato, mas não é ele não, cara. É o Chamas aqui. Cara, o Chamas, ele ficou muito bacana após o rework dele. Ele vai receber mais algumas mudanças, aparentemente, né? E eu tô muito curioso pra ver como é que vai ficar o Diamante, o XLR8. Cara, eu tô realmente curioso pra ver como é que eles vão ficar, tá ligado? Espero eu que fiquem tão bons ou até melhores do que o Chamas, porque o Chamas ficou bem legal. Após o rework dele, ele ficou muito bacana e até bem mais útil pro cenário. Ele ficou até TES em PVP, né? Então, bora ver aí o que que vai acontecer com esses outros Aliens que vão receber o seu rework, né? Mas é isso. Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado, tá? Novamente, deixando claro pra quem não tá ligado, tá, rapaziada? Quando o update sair, vai ter muito vídeo aqui no canal, como sempre. Não sei se eu vou fazer live. Eu tava pensando em fazer uma. Mas é uma ideia que, sinceramente, eu não sei se eu vou conseguir dar vida. Porque, cara, eu quero gravar o update mais do que eu quero fazer live. Então, fiquem na guarda aí. Fiquem de olho no canal, que logo mais eu confirmo as novidades, ok? Mas é isso. Muito obrigado, pessoal. Tamo junto. E até o próximo vídeo de OmniX aqui no canal. Tamo junto e até a próxima. Fui! Calma, calma, que o vídeo não vai acabar por aqui, não. Fica aqui o agradecimento a todos aqueles que se tornaram membro ou impulsionador do grupo do Discord. Muito obrigado mesmo. O nome de vocês estão listados aí na tela. Saibam que vocês fazem total diferença, pois com esse apoio a gente pode continuar produzindo vários eventos e sorteios lá no Discord. E também a gente pode se manter sempre gravando vídeo com a melhor qualidade possível e tentando sempre melhorar aqui no canal, ok? Muito, muito obrigado mesmo. E agora sim, até o próximo vídeo. Tchau! E agora sim, até o próximo vídeo.